Jovens, a gente teve que começar a gravação aqui de um momento inesperado, e aí galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um 20 FIFA 23 pra vocês, estávamos aqui mais um dia fazendo o farmingzinho diário, BPM, pro pack Bronze Ultimate, pro pack Prata Ultimate e aí abrimos um pack do Bronze Ultimate que vem os jogadores Prata, raros, e vem esse homem, o Boateng 87, porque a carta base dele é prata, então pode vir nesse pack mesmo inclusive a gente já tem ele, inclusive a gente já tem esse cara aqui que também veio nesse pack, então a gente vai ter que mandar o Boateng em algum DME e depois eu vou explicar pra vocês o andamento do farming, eu vou aproveitar, a gente colocou pra vender coisas negociáveis no lance mesmo, algumas delas, das ligas que a gente já terminou lá, o DME de liga normal e o Chesney vendeu também, então basicamente agora quando a gente fizer o BPM e tudo que a gente tiver de negociável dessas ligas a gente vai vender porque eu não vou ficar rodando, eu vou fazer o farming direto de Bronze Ultimate, Prata Ultimate pra Player Pick vendendo aquilo que tem valor e usando no farming aquilo que não tem valor e aquilo que for inegociável, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho pra falar agora pra vocês, vamos trabalhar essas duplicadas em algum lugar. Nós vamos fazer mais um Player Pick do Icon que eles tinham tirado porque tava errado, tava vindo o Hero, agora eles mandaram de novo, a gente já tinha feito, a gente não foi compensado pelo que a gente fez, que foi afetada as pack odds, né? As probabilidades por ter Hero no meio, mas eles mandaram de novo, então dá pra fazer de novo e nós vamos fazer de novo. Usando o Boateng e o Davis que a gente tirou no pack inegociável da WL como Tots e tá no limite tudo, primeiro dono inegociável porque o nosso clube tá lotado desde o episódio passado que a gente abriu aquele pack de 400 mil lá que vem 250 cartas no pack. A gente tirou uma duplicada inegociável desse Prata aqui, o Zegrova, e com isso a gente decidiu fazer, terminar o time que faltava da Ligue 1 aqui, gastando um pouquinho, mas não muito. E aí a gente agora tá liberado, fizemos o Liga Premium pra contar lá pro XP, tamo liberado pra vender os negociáveis de Ligue 1 e de Vizê também e usar os inegociáveis diretamente em farming pra Player Pick, porque o XP já veio. Mais coisas venderam da nossa lista, tá? Mostrando pra vocês, só pra gente limpar que a gente precisa de lugar nela pra listar mais coisas. Vou mostrar pra vocês mais coisas que venderam e nós vamos abrir 18, acho que 18? Não sei se são 18 ou se o número ali é os PPs, mas os packs. Mas tem um monte de PP que a gente montou, agora que a gente terminou o CDMA de Liga, a gente vai usar tudo que é inegociável no farming e tudo que tiver valor a gente tenta vender. Mas tem coisa que não tá vendendo também, então vamos abrir esses PPs e depois a gente abre esses packs que estão aqui também, porque na verdade 18 é a quantidade de packs que tem e vai ter mais um monte de pack aqui, a prata, que nós vamos gerar mais ouro pra fazer mais PP e farmar mais forragem. A quantidade de PP que a gente tem pronto agora é 15. O cara tá perdendo, aí ele coloca o check de atacante e você já sabe? É, perdemos. Não tem como não. O cara usou o check ali, provavelmente ele já tinha o Vanja no meio campo e já tinha o Buffon na zaga. Aí você tá enrolado, né? Botou o melhor do jogo, que é o check. o rei das pedaladas. Eu vou até pegando as dupes aqui, chat, porque nós vamos usar no DMA de Icon, né? Então não tem problema. Uh, PP87, hein? Massa. Descrevi seu time. Bugador safado, tá vendo? Usador de goleiro na linha. Usuário, né? Usador, irmão. Usuário, até, tá vendo? O FIFA faz você até trocar as palavras. Usuário de goleiro na linha, jovenzinho. Ainda se orgulha disso, né, safadinha? Reunião mundial dos especiais inúteis. É, esse lote 1 do fute está bem fraquinho em termos de utilizável, né, das cartas. Só forragem mesmo. Pra usar o VVD de zagueiro, você teria que puxar o Atal pra MC e o Sanjusta pra lateral direita em game. Você acha que compensa? Acho que não, mano. Eu usaria o Van Dijk 9x8 no meio campo mesmo, o Sanjusta no de zaga e o Atal na lateral. Não ia ficar... Mas você pode testar, né? Eu acho que não compensa não, tá? Aí você joga com 4 goleiros. Tchek, Rudiger, Buffon e Savic. Ah, o Rudiger é goleiro agora. Ó. Aí foi foda. O Rudiger não é goleiro, né, véi? Tá vendo? É tanto goleiro que o cara usando a liga ele tá até se confundindo. É tão bugador que tá até perdido. E nós vamos usar todos os 8 caras que estão na lista e mais 3,88 que dá certinho e fica no limite pra fazer o time 86 do Icon, tá? Aproveitando as duplicadas e negociáveis aí dos player picks que a gente acabou de abrir. Então, excelente. Vamos mandar isso aqui. E aí, Fernando? Bom dia. Vamos guardar os caras. A gente tem packs pra abrir, nós vamos abrir agora também. Vai ter 4 semanas de futis e depois o preseason? É possível. É cabível. Pacote ouro jumbo. Ó, andador aqui. Ouro no pacote ouro jumbo. Espanhol volante 8,7, né, o Rodri? Legal. Será que ele tá escondendo algum futis negociável? Seria muita sorte, né? Mas eu acho que pode até ter ou não. Ele ficaria no final, sei lá. Sei lá como é que ficaria. Porque eles ficam encobertos, né? Não sei se ele vai pro fim dos consumíveis ou pro fim dos jogadores. Acho que ele vai pro fim dos jogadores, né? Quando acontece isso. Vai ficar até o fim da temporada o futis. Aí depois vai vir o... Então vai ter mais uma temporada pra ter o preseason? Eletro Prime de jogadores, chat. Se eu abrir o Icon, falta terminar o time 84 ainda, my friend. I feel like we can leave this walls behind. O ouro Prime de jogadores do DMA de liga? Acendeu. 83 vai ser, né, o Ricardo Pereira. Que é uma duplicada muito provavelmente inegociável, né? É. Oito coisas venderam aqui, jovenzinhos do YouTube. E com a dupla inegociável do Ricardo Pereira, nós vamos fazer terminar aqui o Player Pick de Icon. Tá aí. Tudo Primeiro Dono Inegociável. 984283 é um time 84, tá? Show de bola. Quem será que nós vamos tirar em mais um Player Pick 90 a mais, hein, chat? Não, não vai ser revelação, não. Vai ser abertura tradicional, chat. Agora, nesse exato momento. Cliquei. Tava gravando, tá gravando. É triste, né? É muito, muito triste. Tiramos mais uma dupe e fizemos mais oito PPs. Provavelmente vai ter mais dupes aqui. Nossa, quase que fizemos o quadro pro 80 aqui, gente. Foi 381, 81, hein? Seria um feito. Uso Chong, Pelé. Esse Chong é bom de MC, Pelé. Só o pessoal que assistia lá na época do FIFA 22, na Booyah, vai entender esse meme, né? Do Chong. Ui, 87. Você também não curte essas bizarrices, mas usa e abusa? É. É isso? Ele é bom? É bom. Pô, conseguimos escapar. Não vamos ter dupe nenhuma? Que beleza, hein? Aí a gente gosta. Ninguém viu. O Sócrates é bom? É bom. Dos 10 packs que sobraram Prata Ultimate, a gente abriu 7 até vir a primeira dupe e limpamos de novo o clube, o que gerou mais 6 PPs. Então, tudo isso que a gente tá farmando é o farming direto de BPM pra melhoria Bronze Ultimate, pra melhoria Prata Ultimate e pra Player Pick, né? O que é bem legal, olha lá. 88, Navas. E vendendo os itens corretos, a gente recuperou. A gente até subiu o caixa em relação ao que tava, mas tinha coisa de ontem também. Amanhã, que a gente vai fazer isso puramente, a gente vai ter uma noção melhor se é possível recuperar tudo que você gasta no BPM, vendendo os itens de valor, ou se recupera só uma parte disso, né? Agora, de qualquer maneira, aquilo que você acaba gastando é tão baixo, e que vale muito a pena, porque você farma forragem gratuitamente. Então, é GG demais. E 1,87 aqui. Essas 3 dupes, eu não sei se a gente vai ter onde mandar eles, viu? O canal é parceiro da Blaze. A Blaze é um site de apostas que tem cassino e apostas esportivas apenas para maiores de 18 anos, que você vai poder jogar utilizando o código Pelegrino, depositar um valor utilizando o código Pelegrino, pra ter um bônus de depósito de até mil reais e mais 40 rodadas grátis no cassino. Lembrando, mais uma vez, apenas para maiores de 18 anos e pra você jogar sempre com responsabilidade, porque da mesma maneira que você pode ganhar, você pode também perder. Então, nunca jogar o dinheiro que, se você perder, vai te fazer falta. O jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Slide, que é um jogo novo de cassino, aqui na Blaze. É um jogo que você vai colocar o valor e vai escolher um alvo. E se cair em algum dos alvos que o valor for maior ou igual, o multiplicador for maior ou igual ao que você escolheu, você ganha. Se for menor, você perde. Você ganha o alvo que você apostou e não o multiplicador. Então, se você colocar duas vezes como alvo e cair no 1,5, você vai perder. Se cair nas três vezes, você vai ganhar duas vezes o que você apostou. Então, quanto maior o seu alvo, mais difícil, porque vai ter menos alvos aqui, porém maior o retorno. Então, quanto mais risco, mais retorno. Eu vou colocar aqui pra vocês verem mil reais de quantia num alvo 2 e vou começar o jogo... Ele girou aqui os mil reais no alvo e nós vamos ver onde que vai parar. Ele parou exatamente no 3,93. Então, eu ganhei mais mil reais. Eu tinha 18.033, como vocês viram lá em cima. Apostei no alvo duas vezes e fui pra 19.033. Esse é o Slide e como funciona esse novo jogo do Cassino da Blaze. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras que você tem de depositar. Você pode depositar via Pix muito rápido. Tem também outros métodos como PicPay, Visa, MasterCard, cartão de crédito, Discovery, Elo ou Hipercard e transferência bancária. E quando você quiser sacar o dinheiro que você tem disponível no teu saldo, você vai clicar aqui no bonequinho e na opção sacar. E você vai ter a opção de sacar rapidamente esse valor. Lembrando que o código PELEGRINO você pode utilizar no momento do teu depósito pra gerar o seu bônus, do seu primeiro depósito. E o mais legal é que a Blaze pode ser utilizada tanto do seu computador, do seu desktop, como também do seu dispositivo móvel, do teu celular. O que torna muito mais fácil pra você apostar tanto no Cassino quanto na aba de Esports. E agora nós vamos levar o nosso timezinho pra Copinha, que é esse time que a gente tá usando mesmo na Copa, que o requerimento é só máximo um empréstimo, né? A gente ganhou quatro dos cinco jogos ontem, vamos jogar mais cinco hoje. Bora então pro primeiro jogo de hoje, hein? Olha, ele tem o Benzema de empréstimo, hein, chat? Tem o Vanja ali no meio campo. Bora lá. O primeiro já não foi, hein, chat? Agora, se contar o Tchek e o Vanja, aí vão ser os cinco times, mano. A chance de a gente pegar um cara que não tenha nem Tchek nem Vanja é improvável, viu? Ele forçou o passe, mas o jogador saiu patinando. Tá no kick-off, né? Aí ele forçou. Boa! Não era aí, né? Vocês percebem que o passe era no outro cara, mas daí o outro cara, ele meio que ficou atrás da marcação, aí a assistência mandou no cara que tava livre, né? Porque o cara que eu tava mirando, ele correu pra se marcar, né? Boa, Enzo! Hum, ele moveu o goleiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas eu vacilei naquele passe lá. Chute no verde ali do Sonaldo, defesa do curto A. Um bom chute colocado, hein? O Sonaldo é monstro. Vou bater curto aqui. Uf, defesa do curto A. O chute não saiu no canto, saiu no meio do gol, né? Facilitou pro curto A dele. Você vê que não saiu muito bem mirado, né? What the fuck? Dei sorte na sobra. Beleza, a gente tá em cima, né? Foi um gol sobrado, mas a gente tá amassando. 1x0. Vamos lá. É isso, hein? Tá lá. Bela troca de passes, hein, Chate? Boa, boa. Troca de passes ali na paciência, hein? Tic-taca. Tic-tac. Tic-tac. Tá lá, boa. E sim, pra matar o jogo. 3x0, Savanier, monstro. GG, só a gente jogou, Chate? Bom demais. Boa. Boa, Darwin. 4x0, mais um do Bagri Nunes. Excelente. Vai! 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 Cuidado com o kick-off em 90. Não vamos tomar, não. Vamos segurar essa clean sheet. O pessoal escalou o defensor nosso no Cartola. Não quer perder o SG. Boa, Enzo. Bom demais, hein, Chate? E... Bela vitória pra gente começar o dia de hoje, da gameplay. A parte da gameplay. 4x0, sem chance pro adversário. Sem nenhuma finalização pra ele. A gente com 11 finalizações. Conseguimos mais duas vitórias hoje pra somar com as quatro de ontem. Chegamos a seis vitórias. Mas eu vou mostrar pra vocês, YouTube, que 26 coisas venderam a mais. A gente tá relistando tudo o que pode vender. Só que a verdade é que tá saindo muita coisa por 150 e tal. Que não tá nem valendo a pena vender muito. O que era de maior valor, já vendeu. Mas como tem algumas coisas aqui que tem valor alto. Eu vou baixar, tipo, esse cara aqui, por exemplo, do Ajaxio. Porque esse cara, eu sei que ele vende mais caro. E outros caros. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Aí vamos resgatar aqui alguns objetivos. Objetivos diários. Copa Futs. Vamos resgatar o pack 385+. E aí, infelizmente, esse 784+, faltou uma vitória pra gente conseguir hoje. Mas amanhã a gente consegue. Do Gozens, a gente tem esses dois packs aqui pra gente abrir também. Que a gente não vai conseguir abrir agora. Porque a gente tá com o cemitério lotado. Maravilha. O Orgulho Nacional, acabamos terminando automaticamente também. É tudo coisa que você faz meio que no automático jogando, né? Pra pegar a perfumaria. Beleza? Show de bola. Acho que o conjunto total do Seleção Nacional dá um packzinho, se não me engano. O Orgulho Nacional é dar um pack 2, 81+. E o Orgulho Nacional aqui, 7 barra 16. Que a gente vai pegar mais perfumaria. Agora, muito provavelmente, vai montar um draft. Por quê? Do objetivo de draft, a gente já ganhou 4 dos 12 jogos, né? Então teria que ganhar mais 8. E o objetivo do draft, ele vai ficar por mais quanto tempo? Deixa eu ver aqui nos marcos. O draft levou 3 dias e 1 hora só. Eu queria chegar nas 12 vitórias. Então, pra pegar esses packzinhos, né? Vamos montar um draft, bora. Montamos mais um draft, então, com o Tolkien. Deu 92 de classificação e 31 de entrosamento. Foi o melhor draft que o último que a gente tinha montado, tá? E só o Theo vai ficar com 1 de química, o resto vai ficar com 3. E aí, no começo do jogo, nós vamos tirar o Chan e o Dahoud. E vamos colocar o Inkunko e o Fofana. E vamos jogar dessa maneira. Vamos ter outros super subs pro final do jogo. A gente ganhou as duas primeiras partidas do draft de 6x0 e kit, 6x2 e kit. E vamos pegar mais dois packs que nós vamos colocar na loja pra abrir depois que a gente limpar o cemitério, né? É um packzinho, inclusive, 3x85 mais aqui. Bem massa. Top demais. E acho que por enquanto a gente não vai jogar mais draft. Já tem bastante pack aqui na loja pra gente abrir depois que a gente mandar os 3 caras que estão pendurados. Virou a hora do conteúdo, pessoal. E agora gravando pro YouTube, a gente vai mandar as 3 duplicadas e mais um monte de forragem aqui no 1084 mais que renovou, tá? Então, tudo isso é negociável. A gente vai deixar pra abrir esse 1084 mais no final. Porque tem os packzinhos pra gente abrir que estão lá pendurados no cemitério, né? Então, tá enviado. Vamos guardar os 3 caras e abrir os packs. Ah, é sim. Esse ano tem ainda os caras que são colo. Tem, hein? Ui. Por quê? Ano passado você tirou Vieira, Ginola, quando valiam milhões? Mas você tirou negociável ou você tirou inegociável? Você não pensa em fazer um modo carreira pro próximo FIFA? É... Não é? O meu público é mais de Ultimate Team mesmo. Aí não... Não que eu ache horrível o modo carreira. Eu acho legal, mas o pessoal não liga, né? Aí dá muito menos público e aí ganha muito menos dinheiro. E aí as contas continuam chegando igual. É foda, mano. A gente que é streamer de um jogo e um modo, assim, específico, a gente não pode ficar vacilando de fazer muita coisa fora daquilo que a gente normalmente faz, né? Fazendo um dia aleatório? Não, mas daí não tem graça, pô. O modo carreira tem que ser algo ali há alguns dias, né? Ó, eu tenho saudade do PGA, meu. Putz, você falou agora. O PGA, acho que foi um dos jogos mais divertidos que a gente já jogou em live, que não foi o FIFA. Os jogos, ó, foi o PGA Tour. Nós vamos mandar a duplicada inegociável do Henderson. Valeu, hein, Moraes, pelos oito! Aqui nesse time aqui, 285-384-S83. Boa tarde, Pelé. Vamos pra mais um mês. Hoje dá Corinthians 3 a 1 contra elas. Você acha que o Corinthians ganha fácil, assim? Difícil, hein, mano? Valeu pelos oito meses, tamo junto. Eu aposto que dá um a um hoje o jogo, viu? A gente tirou a duplicada aqui do Fábio Vieira, nós vamos mandar num PlayPick 80 a mais, tá, YouTube? Como a gente tem feito aí. Foi num pack dos jogadores ouro comum. Vamos guardar ele e abrir o PlayPick? Não vai vir só dupe, não, né? Não, 8-5 aqui o Sula. Legal, vai pro clube. 2-84 mais, hein? O 8-6 mais nós vamos... Opa! Nós vamos fazer daqui a pouco. Não! Quem? Nem lembrava. Legal. O Sussu e o Fábio, um 8-4 e um 8-6. 3-8-5 mais tem menos chance de vir do Pichat. Who Breaker? Eu só queria tirar a primeira carta rosa. Rosa de verdade, é rosa futis, né? O Piquet 8-9 era bola pra essa época, né? E ele e o Calvin Phillips... Olha essa carta do Piquet pra quando ele saiu. Era um deus da bola, né? E o Zambanguissa. O Vini Haddad tirou o Mbappé ouro? É a conta marcada, não tem jeito. Agora tem um futis aqui escondido. O Courtois 90 tá escondendo um futis, certeza, chat. Rapaz! O Roder é negociável e o Pato é inegociável. E agora nós vamos mandar aqui no elenco 85 do Melhoria Tots. Vamos mandar esse time aqui com o Pato e mais um monte de coisa. Acho que é tudo inegociável isso aqui, né? Tá no limite. Vamos fazer mais um DMA de garantia Tots negociável. Vai ter mais um variado de jogadores pra abrir, chat. Beleza? Show de bola. Todos os DMAs sendo feitos e farmados. O BPM tá dando lucro? Sim. É um Tots Moments, chat. Que pena que não é o Cristiano Ronaldo. É o Ben Sebaini. Ele vale alguma coisa? Eu vou iniciar ele a 20. E botar um Bainal de, sei lá, 27, 750. Ele vende algum valor aí no meio disso aí. E agora 10,84 mais. Bora! Primeiro futis, por favor. Será que pode ter um futis aqui? Manda só o Jetson Fernandes e Ezinha. Vou passar a semana toda sem tirar um futis? E nós vamos fazer o DMA desse cara aqui. Porque ele é um monstrinho baratinho. O Colomuane. Nós estamos farmando forragem for free. Na faixa. Então vamos ser felizes aqui. E tem duas duplicadas também. O Cross e o Davinson. Nós vamos colocar esse cara no lugar do Oziman no banco. Porque ele é 4,5 igual o Oziman. Mas em números ele é um pouco mais técnico e liso que o Oziman. Porém tem menos físico, né? O Oziman tem mais físico, mas não passa tão bem. Então é questionável quem é melhor entre um e outro. A gente vai testar porque o Oziman já estamos cansados de testar. Ele já sabe como é que ele joga, né? Então o Colomuane chegou pra nós aí. E vai ser o nosso novo super sub. E agora nós vamos fazer um time 81 no PlayPick 86+. Usando também coisas tudo. Primeiro dono. Tudo. Olha, tem uma coisa negociável aqui, né? Que é o Maguire 81. Não tem problema. Então vamos mandar? Ah, o que vai vir nesse PlayPick 86+, chat? Cliquei, bora. O duro é que eu não tenho onde mandar esse cara. Se eu pegar um 87, eu vou pegar um 86, chat. Porque a EA me deixou sem escolha. Porque eu não tenho onde mandar e só tem um que não é dupe, então... Fora que só veio 86 e 87 aqui, né? Não, eu tive que pegar isso aí, porque não vale a pena fazer nada disso aqui, viu, chat? E nós vamos encerrar o episódio do Rumo à Glória de hoje. O pessoal da live pode ficar aí que nós vamos puxar play. Colomuane no banco no lugar do Oziman. Vamos testar caras novas. Nosso time principal continua o mesmo de ontem. Esse time aqui, o Tropa do 5-5. 5 barra 5 aqui, 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 aqui. 5 de perna ruim em todo mundo, menos o lateral esquerdo, o Caio. O resto, e o goleiro, lógico. O resto, todo mundo com 5 de perna ruim aqui, o que é bem bom. Então, obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.